Olá pessoal, nessa videoaula eu vou começar a falar sobre os menus, nós temos aqui na parte superior vários menus, com esses menus você consegue controlar toda a sua conta, encontrar produtos, criar o seu produto, ver os produtos que você já trabalha, verificar suas vendas, compras, dados da sua conta, hoje nós vamos começar analisando o menu home, quando você digita o seu usuário e senha, como eu já tinha falado anteriormente, lá na criação da conta, você cai nesse painel principal, onde você já tem aqui alguns dados para te ajudar a entender a sua conta, quanto você recebeu essa semana, quanto você recebeu nesse mês, qual a receita da semana, se você tem alguma mensagem, entre outros. E aqui no menu home você tem alguns menus bem interessantes também, geralmente vão ser menus que você vai utilizar muito. Passando o mouse aqui sobre home, o primeiro menu é sacar comissões. Quando você entra aqui em sacar comissões, se algum produto que você tiver vendido, ele tiver chegado já o momento de entrar na sua conta, estar liberado para você sacar, você vai encontrar essa tela aqui, então antes de você sacar, você precisa enviar esse recibo, é assim que o Hotmart se chama pendente. Então, não tem muito o que você fazer, você vai verificar aqui, clicar em enviar meus recibos e vai aparecer aqui a aba sacar comissões. Aqui nós temos o saldo total e temos também o saldo disponível para saque dividido entre as formas de pagamento que o Hotmart utiliza hoje. Você pode ver que o meu saldo total aqui está em R$ 4.818,23. Mas disponível para saque eu tenho pelo Becash R$ 927,43, pelo Paypal eu tenho R$ 67,07 e pelo Moip eu tenho R$ 88,55. Por que essa diferença entre o saldo total e o disponível que eu tenho para saque? Bom, essa diferença é principalmente pela garantia que o Hotmart dá às pessoas que querem comprar infoprodutos. No Hotmart, por padrão, a garantia é de 30 dias. Então, tem vários produtos que eu vendi essa semana, que eu vendi há 10 dias atrás, que eu vendi há 20 dias, e que eu vendi há mais de 30 dias, que estão aqui nesse saldo total. Os valores que estão aqui, eles estão disponíveis para eu transferir para a minha conta Becash, para a minha conta Paypal ou para a minha conta Moip. São valores que já venceu o prazo de garantia e o cliente, o comprador, ele não reclamou, não quis devolver o produto, não quis ter o dinheiro de volta. Então, quando chega nesse ponto aqui, você já pode clicar aqui em sacar e o dinheiro vai ser transferido para a sua conta. Então, agora que você já entendeu a diferença entre saldo total e o saldo disponível para saque, eu vou aproveitar para mostrar aqui, aqui embaixo, você vê os saques que eu já fiz, para você ver que eu entendo mesmo do que eu estou falando, quando me propus a fazer um curso sobre ganhar dinheiro com o Hotmart. Bom, aqui eu já posso sacar esses valores, eu costumo deixar os valores alcançarem um patamar um pouco maior, justamente porque para cada saque eu tenho que pagar R$1,99. Então, se eu ficar fazendo vários saques pequenos, eu vou perder dinheiro. Então, por exemplo, eu vou sacar aqui para o Becash. Clico aqui em sacar, ele me informa que será descontado esse valor de R$1,99. Eu dou OK e o valor, ele já começa a ser transferido para o Becash. Aí eu vou receber um e-mail tanto do Hotmart, como um e-mail também do Becash, informando que essa transação está em andamento. E quando entrar também o dinheiro, efetivamente, 2, 3 dias, quando esse dinheiro entrar mesmo lá no Becash, aí eu vou receber novamente o e-mail de cada um falando que o dinheiro já está disponível lá. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí, ensinando sobre sacar comissões. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre as mensagens do Hotmart. Até a próxima aula.